Vamos falar o mundo pet, aliás, tem feito muito frio nas madrugadas e precisamos ter cuidados especiais com o amigo pet, não é? Sobre isso eu converso com o médico veterinário, o doutor Vinícius Alamino. Olá doutor Vinícius, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marazal, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Olha, me diga uma coisa, com as baixas temperaturas, quais são os principais cuidados que os tutores devem ter com seus pets para proteger os do frio? Olha, Marazal, eu sempre indico que os tutores deixem os seus animaizinhos dentro da casinha, principalmente com roupinhas, o mais confortável possível essas roupinhas, né? Se o pet não tem, por exemplo, um cobertorzinho, ou então uma caminha para ficar, colocar jornal, papelão, se possível uma mantinha em cima do jornal e do papelão, tudo para poder pegar e deixar ele mais quentinho possível. É isso mesmo, né? Aliás, com a baixa temperatura, doutor Vinícius, como é que a baixa temperatura pode afetar a saúde dos pets? Especialmente aqueles mais idosos? Olha, os idosos, eles podem ter, além dos problemas articulares, muito mais chances de pegar pneumonia, então os idosos sempre vão ter essa maior ocorrência, então sempre pegar e proteger os idosos também com a vacinação da gripe e também suplementando eles para evitar que tenha esse problema articular com colágeno ou então com chondroitina. Hum, entendi. Bom, e é claro, certamente existe a diferença dos cuidados para aqueles pets que ficam mais tempo ao ar livre comparados com aqueles que ficam dentro de casa. Exatamente. Em apartamento. Exato. Os pets que ficam no ar livre, eles não vão ficar mais na friagem, no sereno, então sempre é legal comprar uma casinha para eles ficarem lá dentro, colocar bastante jornal, colocar bastante, colocar até uma caminha dentro da casinha, colocar bastante cobertorzinho para ele pegar, e lógico, uma roupinha também para ele pegar e ficar bem aquecido, né? E com certeza sempre a vacinação de gripe em dia. Sim. Quando o cachorro está com sede, quando ele está com bastante calor, a gente pode perceber que ele está com a língua muito para fora, ofegante e tal. Quais são os sinais de que o pet pode estar passando frio, doutor? Como é que a gente pode descobrir isso? Você vai ver que ele vai dormir mais enroladinho, você vai ver que ele vai tentar dormir em cima de um tapete, em cima de um jornal, vai evitar o contato com o chão. Ele vai poder até apresentar tremores, tudo isso vai ser sinais que o cachorro vai apresentar que ele está com frio. É. O rabo para dentro também, né? Também, também, porque ele vai deitar meio que enrolado, assim, com o rabinho para dentro. Sei, sei. E quando que os donos devem procurar um veterinário se tiver uma situação meio fora de controle, com muito frio, sei lá, sofrendo com isso? Quando o cachorro estiver apresentando não só esses sintomas, mas ele também tiver uma chamada hipotermia, ou seja, ele também já não está conseguindo mais se mexer, ele evita pegar e sair do local dele para comer, se alimentar e pegar e ver que, às vezes, até o animal pode chegar a convulsionar por conta do frio. Então, assim, se você pegar e ver que o seu animal está mais quieto do que o costume no frio, já procura e já sou veterinário. Ô, doutor Vinícius, eu vou comentar um negócio aqui, que o senhor conhece meus cachorros, né? Conheço, sim. A Pandora e o Chico. Vou falar um negócio para você. Eu tenho ficado preocupado, sabia? Sério, por quê? Porque eles dormem dentro da lavanderia, tem coberta, tem tudo e tal, só que o Chico, ele é muito levado. Então, às vezes, eu acordo de manhã, eu vou de madrugada em casa ver, sabe por quê? Porque ele tira o pano da outra, pô. É brincadeira. Aqui em casa é a mesma coisa. Ele tira o pano da outra e a outra fica com frio. Quem tiver mais de um cachorro, como é que faz, hein? Separa ou não? Olha, é bom separar, porque em casa eu separo os três. Porque um também fica roubando a cobertinha do outro. É assim que vão separar. Ai, meu Deus. A Lívia está falando para mim, coloca para dentro da sua casa que fica quentinho. Olha, quando fez aí quatro graus, seis graus, eles dormirem dentro de casa mesmo. Eu puxo para dentro de casa. Sim, é bom. Mas os meus dormem dentro da lavanderia, tem porta, tem tudo, não tem problema. Se estiver pegando e cortando a friagem, tudo bem. Não, fecha, a lavanderia fecha, não tem problema. É sossegado, mas só que tem o chão, né? E aí você põe o coberta, e vai chegar lá e tira, o outro tira. É impressionante. Mas fica a dica, se tiver muito frio, coloca para dormir dentro de casa. Eu ponho os meus. Não dorme no quarto, mas dorme dentro de casa. Sim, com certeza. E também sempre alguma coisinha no chão para evitar o contato com o chão. Tá certo. Bom, que tipo de alimentação é recomendada durante esses meses mais frios? Porque às vezes o cachorro come mais, né? Tem que prestar atenção, né? Sempre pegar e focar nas rações premium e super premium. Porque cada animal vai ter a sua necessidade energética. E cada animal também vai ter as suas particularidades. Mas sempre você pegar e fracionar bastante em várias vezes ao dia. E sempre a melhor qualidade nutricional. Então sempre vai ser essas rações premium e super premium. A Renata está dizendo aqui no Instagram que ela é... De onde que ela é? Ela ama os cachorrinhos dela. O dela usa roupinha. O dela usa roupinha. É o Nino. Isso aí, Renata. Tem que usar roupinha mesmo. Doutor Vinicioso, quais são os cuidados especiais com pets de pelagem curta? Ou até com problemas de mobilidade, por exemplo? Olha, sempre pegar e colocar acessórios de frio, como roupinha, deixar cobertor. Como eu já falei anteriormente, pegar e fazer uma suplementação que o seu veterinário pode estar recomendando. Que é a base de colágeno, condroitina. Tem até algumas rações que já tem essa suplementação já na base delas, né? Porque isso daí vai evitar com que na época de frio pegue e dê a uma crise. E também assim você já pega e já vai deixar o seu animal mais aquecido. E lógico, como sempre, deixar a vacina em dia para pegar e evitar ter alguma pneumonia que é mais fácil nesses animais. Bom, eu tenho só um minuto de programa. Seu contato para alguma informação, alguma orientação, doutor Vinicioso? Quem pegar e precisar pode entrar comigo em contato no meu Instagram, arroba doutor Alamino, ou então no meu WhatsApp, que é 15981122662. Eu estou totalmente à disposição. Obrigado, Vinicioso. Obrigado, Barazá. Conversamos com o médico veterinário, doutor Vinicioso Alamino, aqui no nosso Primeiro Impacto.